Foi numa tarde de domingo Eu falei a mentira, chorei, resolvi dizendo Que o amor é no meu peito Que o amor é divino, meu amor Eu fico desse jeito Eu abraçamos todos nos caminhos dela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Que o amor é divino, meu amor é divino Obrigada Perica de número 58 E o graça de concurs Que o amor é divino Fui incai Moi Vamos alabar ao reino, 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 senhoras e senhores Oh, sim, senhor Oh, sim, senhor Oh, sim, senhor Salve-te meu alma e meu coração Por isso te alabo, Jesus, meu senhor Salve-te meu alma e meu coração Por isso te alabo, Jesus, meu senhor E cantarei em tua graça e em tua misericórdia E cantarei em tua grande amor E cantarei em tua graça e em tua misericórdia E cantarei em tua grande amor Salve-te meu alma e meu coração Por isso te alabo, Jesus, meu senhor E cantarei em tua graça e em tua misericórdia E cantarei em tua graça e em tua misericórdia E cantarei em tua grande amor No idade, festando l'harina, e este é aí. Al besarte en mis sueños, he aprendido a amarte en silencio. Imposible olvidar para siempre y dejar que este amor se lo oye o el viento. Mirarte en silencio. După această semifinală mai avem patru finale în programul de concurs. După această semifinală, o să rog Basic Standard. MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE! 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 Passo Doble. Em continuo, convidamos os perechis para se preparar para a última prova. Em continuo, por un tempio che non finisce mai Ora indossa le tue scarpe e balla insieme a noi Chi unica che fai tutto quello che fai La danza mi prende con il ritmo di questo chai Bagliamo questo chai Bagliamo questo chai Bagliamo questo chai Bagliamo questo chai La musica mi prende e ti importa lo sai La musica mi prende e ti importa lo sai Me lo prende e ti importa lo sai Ixtribri, Ixtribi, 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 Ixtribi Tra me lo vieti, mi prende e ixtribi Buongiorno! Ixtribi! Semifinala, la musica Inizio Latino 16 e 13,24 Giang, se in che, a fun Música 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 O nome do Bochetien Alexandru e Vashi Vivian representando os estrelas do Oradeia. Felicidades! O nome do Bochetien Alexandru e Vashi Vivian Alexandru e Vashi Vivian Alexandru. O nome do Bochetien Alexandru e Vashi Vivian Alexandru e Vashi Vivian Alexandru. O nome do Bochetien Alexandru.